Olá, salve, salve! Começando mais uma edição do Estação Cultura, chegando até a tua TV ou dispositivo móvel através do sinal digital da TVE e, simultaneamente, pelo nosso site, o www.tve.com.br. Se tu não conseguir assistir ao vivo, a gente tem a nossa representação às 15h para 1h da manhã e tu ainda pode buscar ou rever programas perdidos na nossa playlist no canal da TVE no YouTube. Bom, hoje nós temos música com a cantora e compositora Gabriela Leri, que estreia o show Coleção nessa quinta-feira. Na realidade, é mais uma edição desse show que já estreou, mas a gente fala sobre isso na sequência. Também exibimos uma matéria sobre a exposição de Pedro Sanches em cartaz no Museu do Trabalho. Ainda conversamos sobre o lançamento do livro Brava Serena, segundo romance de Eduardo Krause. E começamos falando sobre a programação do Festival Palco Geratório Sesc Porto Alegre, que segue até o dia 26 de maio. Hoje, no Teatro Renascença, tem única apresentação do espetáculo Eles Não Usam Tênis Nike, da Companhia Marginal do Rio de Janeiro. Conosco os atores Rodrigo Souza e Jaqueline Andrade. Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Bom, e no palco, vocês dois e mais dois autores revezando dois papéis. É isso? Conta para nós melhor essa história, por favor. Então, o Tênis Nike narra a história de um pai e uma filha. Esse pai, ele foi traficante na década de 80, mais ou menos, 90. E ele vai embora, e essa filha fica, né? E quando ele volta, ele volta 20 anos depois, para levar essa filha embora. Só que essa menina já está envolvida no tráfico. Então, a peça trata de um embate ideológico entre esses dois personagens. Esse pai e essa filha, que vão travando durante todo o espetáculo essa guerra de conflitos. Eles estão tentando... Ele tenta tirá-la de lá e ela fala para ele que não vai sair. Então, como que esses dois vão conduzindo o espetáculo até o fim? Como que eles vão discutindo essa tensão? Como que eles vão pensando esse lugar do tráfico? Que isso é trabalho ou não é? Até questão geracional. Tem questão do envolvimento de crianças dentro dessa... Tem questão do tráfico mesmo, né? Então, eles vão criando esse embate ideológico durante todo o espetáculo. E essa luta dos dois, né? Ele querendo que ela saia e ela querendo ficar. Então, é mais ou menos isso. E acho que o Rodrigo também pode te falar um pouquinho. É, resumidamente é isso, assim, né? Tem muitas questões que a gente também traz para além do tráfico, né? Questões que estão totalmente ligadas a gente. A Cia Marginal é um grupo que trabalha também muito com as memórias dos atores. Então, a gente bota muita coisa nossa em cena. Então, para além dessas questões que o texto já traz, o texto é da Márcia Zanelato, é uma dramaturga do Rio de Janeiro, e tem uma adaptação dramatúrgica da Cia Marginal. Então, a gente colocou muitas coisas nossas dentro do texto, né? Como a Jaque falou, o texto foi escrito no... É, no final de... No final dos anos 90, início dos anos 2000, né? Então, aquela favela que está sendo retratada no texto, é uma favela que já não é mais a favela de 2015, que foi quando a gente recebeu o convite para montar o original Antenis Nike na ocupação de grandes minorias no Rio, que era uma ocupação produzida pela Márcia, com textos inéditos dela, e ela convidando grupos para montar esses textos. Então, a gente viu a necessidade de dar uma atualizada em questões que estavam muito em voga, né? Para a gente também, que somos da favela, que somos da Maré, e atualizar muitas coisas ali no texto. Então, não tinha a questão da UPP, né? Que são as ocupações que acontecem nas favelas, a partir de uma política de segurança bem forte no Rio de Janeiro, né? Tinha uma questão também com relação à redução da maioridade penal. Penal, isso. Que era uma coisa que estava bem forte também, essa discussão na cidade. Então, foram coisas que a gente foi trazendo e avaliando que eram importantes colocar dentro do texto e dentro do espetáculo, assim. E a gente teve Carta Branca da Márcia, foi incrível isso também, então a gente conseguiu fazer bastante adaptação. A gente conseguiu colocar bastante das nossas memórias dentro do texto mesmo, e a gente costuma dizer que esse espetáculo, ele é uma... Os atores, eles estão ali defendendo discursos, né? Então, são cinco atores em cena, fazendo um homem e uma mulher e representando discursos dentro dos temas que vão sendo debatidos durante todo o espetáculo. Então, tem uma questão que, tipo, eu, quando eu faço o Santo ou o Rô, quando o Fadri, a gente não está ali buscando um estereótipo masculino. Então, são realmente discursos sendo representados, né? Então, ali, enquanto tem um ator fazendo a Rose, ele não está fazendo uma menina, a Rose. Ele está fazendo um ator representando um discurso, um ideal, o que aquele personagem quer dizer, o que ele quer passar. Então, são realmente discursos diferentes. O espetáculo, ele traz muitas questões também. A gente não... A gente costuma dizer que a gente não está para responder, a gente não vai dar resposta ou solucionar situações. Na verdade, a gente está levantando todas as questões que estão em torno daquela discussão, né? Desse texto, o que esse texto traz, o que está por trás dessas questões das nossas memórias também. Então, não tem um lado bom, um lado ruim, ou algo panfletário, ou, enfim, as bandeiras. É, não tem uma coisa que é binária. Principalmente quando a gente que vocês veem a Porto Alegre ou se deslocam do Rio de Janeiro, que a realidade desses discursos não está, assim, muitas vezes está sendo sufocado, invisibilizado, imudecido, né? Ou pela grande mídia, ou por uma série de questões, trazer esse discurso para que essas pessoas vejam essas complexidades, as diferenças de discursos que existem nesses dois personagens. Uma plateia de Porto Alegre que não vive uma situação da maré ou um público que não vive uma situação dessas comunidades, ela é super relevante nesse sentido também, né? Sim. É, os lugares que a gente tem passado nos debates, a gente tem feito, sempre depois das apresentações, debates com a plateia e tem sido super interessante, né? A galera tem ficado bastante e sempre trazendo também essa reflexão da importância dos temas que a gente está trazendo dentro do espetáculo, né? E sempre pensando nesse sentido de que todo lugar tem as suas complexidades, né? Dentro da... Enfim, toda cidade tem as suas complexidades. E o Rio de Janeiro não está fora disso, eu acho que nenhuma cidade está fora disso. Então, quando a gente traz as questões, a gente não traz as respostas para essas questões, e sim o que está por trás delas, né? Eu acho que tem uma busca muito grande de humanizar também essas figuras desses personagens, né? Que estão ali em volta dessa situação do tráfico, mas também são seres humanos e também têm as suas questões e como é que a gente lida com essas questões, com essas coisas que esses personagens têm, da gente sendo favelado também tratando da situação do tráfico, que é um tema que a gente sempre buscou fugir, né? A gente sempre tentou não trabalhar com esse recorte, né? É, porque a ideia de pensar, né? A questão da complexidade da própria favela, né? A favela é muito complexa e muitas vezes ela fica sendo chapada como um espaço em que só o tráfico existe, só o tráfico dá conta das experiências ali dentro. Isso não é uma verdade, isso não é uma realidade, inclusive. Então, quando a gente finalmente toca nesse assunto através do tênis Nike, é pensando realmente em, sabe? É abrir, é abrir para discussão e não é jogar ideias prontas. É assim que a discussão possa ser amplificada mesmo, a gente consiga dialogar. E amplificar a discussão, nosso tempo vai encerrando, mas então a gente reposta que as pessoas possam ir e ficar depois do espetáculo para poder conversar com a Jaqueline, com o Rodrigo, com o resto do elenco, na sessão que vai acontecer hoje ainda, às 8 horas da noite, lá no Teatro Renascença. Eles não usam o tênis Nike, pessoal, da Cia Marginal do Rio de Janeiro. Obrigado pela presença de vocês aí, certo? Satisfação mesmo e bom espetáculo para vocês. Lembrando que tem mais informações sobre o palco giratório no www.sesc-rs.com.br barra palco giratório. Bom, a gente agora escuta uma música com a Gabriela Neri e depois a gente conversa uma apresentação que acontece no Hi-Fi Coffee Beer & Filme nessa quinta-feira. Por favor. Abro a janela e olho para a rua Tudo é tão normal Sinto teu braço correr pela minha cintura Sol que brilha, dia que chega Tu é vendaval Só pra bagunça arrepia Depois se aconchega Mas quando eles nos veem Tão certas do amor Que eles não têm Os olhos ferem à toa Gosto de ver a luz no teu rosto Quando toca o meu Olho no olho Mistura carinho e receio Nossa entrega Explícita exposta Como deve ser Tão bonita Ou mais que todas as outras E quando eles nos veem Tão certas do amor Que eles não têm Teus olhos são meu abrigo Teus olhos são meu abrigo Teus olhos são meu abrigo Dos olhos que ferem à toa Muito bem, Gabriela. Leri continua conosco. Na sequência tem mais música e a gente ainda conversa sobre o show Coleção. Agora o papo é literatura com o lançamento do segundo romance do Eduardo Krause, Brava Serena, livro publicado pela não editora que tem sessão de autógrafos nessa quinta-feira às sete e meia da noite na Livraria Cultura do Bourbon Country. Está aqui o livro em minhas mãos. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado. Uma literatura, acima de tudo, supervisual e envolvente. Fala um pouco desse romance ambientado em Roma, é isso? Isso, isso mesmo. É o meu segundo romance, o primeiro se chamava Pasta Senza Vino, que está na terceira edição e se passava em Florença e esse é uma espécie de homenagem à Roma que eu faço. E é o Marcello Mastroianni, que é um ator que eu gosto muito e que tem uma história muito interessante e que a persona dele participa muito do enredo do romance. E tanto que ele é a capa do livro, não tem título nem nada. Se as pessoas não lerem o livro, é só botar um Mastroianni na estante e eu já fico bastante feliz. E tem essa questão de justamente, tu cita um ator como um referencial e eu acabei citando esse tipo, tem algo de muito visual na tua literatura, assim, e tem essa referência do cinema, é uma das referências, né, para essa visualidade, essa estética do filme, assim, do filme, do livro, podemos dizer, né? É, eu escuto muito isso, que não é intencional, é a forma como eu escrevo, que é de cenas curtas, capítulos curtos e acabam aparecendo cenas, funciona e eu tenho muita referência literária, que eu leio bastante, mas também acho que o cinema é o principal mesmo. E eu acabo pegando muita referência do próprio filmografia do Mastroianni, que tem quase 150 filmes ao longo da carreira. Eu tentei assistir todos e não consegui, estou até hoje tentando. E faço referência ao maior número possível de filmes, porque o cinema italiano é muito rico, principalmente das décadas de 50 e 60, e dá um material inesgotável para escrever histórias. E ele é muito rico em cores também, eu fui lendo e foi projetando várias cores na minha cabeça, assim, tipo, várias interpretações da pessoa, mas enfim. E a história desse protagonista que está, tipo, tentando passar os últimos anos da sua vida em Roma. Conta um pouco mais sobre esse personagem, como acaba conduzindo esse romance, ele acaba levando. Isso, o Roberto Bevilaco, que é o protagonista da história, ele é um brasileiro daqui de Porto Alegre, apesar de só parecer muito sutil na história, que decide passar a sua aposentadoria, os últimos anos da sua vida em Roma, após ele ter sido obrigado a se aposentar pela empresa em que trabalhou a vida inteira. E ele vai para o lugar onde ele foi mais feliz, quando ele passou a lua de mel com a esposa nos anos 70 em Roma, ele é viúvo e vai para lá com a intenção de viver só de remédios e lembranças e acaba conhecendo uma pessoa, uma amizade inesperada, que vai fazer ele rever os preconceitos dele, as escolhas erradas, todas as frustrações da vida e daí ele sai numa jornada pela Itália, que aí tem várias surpresas na história. Bom, essa ambientação, a Itália, Roma, muito forte dentro do teu texto também, mas essas relações com o tempo e a memória também é outro link super forte, né? Outro laço, assim, super forte do texto, né? Acho que quando a gente escreve, com muitos autores acho que acontece isso, a gente só descobre sobre o que a gente escreveu quando terminou, quando publica o livro. E teve uma leitora que comentou que o livro é sobre a finitude das coisas. Eu achei bonito, eu não tinha me dado conta que eu escrevi sobre isso, mas gostei muito desse resumo. Se eu fosse botar em uma linha, seria uma história sobre a finitude das coisas, né? Sobre um homem que revê toda a sua vida e tem que tomar uma decisão sobre o que fazer com o que ele considera o final dela, né? Como ele dá o desfecho de tudo que ele viveu. Bom, e um exercício também de, pra ti enquanto autor, né? Trabalhar essa ficção, de se colocar numa posição, que é o grande exercício de todo autor, de se colocar num lugar onde ele não está, né? Então como é que é esse processo pra pensar justamente nesse homem, já idoso, final de vida, que tem justamente esse direcionamento pra ir pra um lugar pra passar os últimos anos da sua vida, assim, como foi o processo pra escrever e desenvolver esse personagem pra ti? Pois é, o protagonista tem 72 anos e eu não tenho 72 anos, mas aí eu me apego muito ao cinema, de novo, e à literatura, mas principalmente ao Martiello Mastroiani, que a gente acompanhou a vida dele ao longo de toda a trajetória dele cinematográfica e ele filmou, ele fez um filme até o ano de sua morte, ele filmou em quase todos os países e a gente acompanhou, a gente assistiu os filmes deles, a gente acompanha o envelhecer dele e ele tem um documentário muito bonito e alguns livros sobre a vida dele, um documentário que se chama Eu Me Lembro, Sim, Eu Me Lembro, em que ele recapitula a vida dele e dali tem muita coisa que eu tirei e muitas ideias que eu absorvi. Bom, e aí o processo acaba passando por isso também, mas como tu disse assim, a gente só entende sobre o que a gente escreveu quando a gente encerra e faz essa leitura, às vezes até pela leitura de outras pessoas, a obra continua viva a partir do espectador, né? Então eu te pergunto, quando tu partiu, a ideia inicial era qual? A ideia inicial, eu não posso dizer porque era chegar na última linha do livro. Eu comecei como o meu outro, como o livro anterior, que tem um final bem marcante, eu escrevi e escrevi na ordem que está o livro, o livro é feito, eu escrevi exatamente na ordem que está, com o objetivo, enquanto eu escrevia, para mim mesmo, como se fosse um jogo para mim, eu chegar lá naquele final. Então a minha motivação sempre foi essa última linha que eu não posso dizer, né? Não, para não dar o spoiler agora aqui. Mas foi para chegar nela mesmo. Vamos mostrar mais uma vez a capa. E o pessoal da editora capixou, está muito bonito o livro, de verdade. Não é uma editora, faço aqui também um elogio, o pessoal tem um processo curatorial muito interessante. Capa do Samir Machado de Machado, que é escritor também, né? Genial. Excelente, olha só. Então, Brava Serena, lançamento hoje com sessão de autógrafos. Lançamento quinta. Quinta-feira. Isso, exatamente como eu disse, lançamento na quinta-feira, às 19h30, lá na Livraria Cultura do Bourbon Country. Só chegar lá e conversar com o Eduardo. Eduardo, obrigado pela presença aí. Eu que agradeço. Vou terminar o livro e a gente conversa na sequência. Por favor, e um beijo para minha esposa, a Daniela. Excelente, beijo dado. A gente vai para o intervalo. E na volta tem artes visuais com a exposição cabulosa Wide Life, de Pedro Sanches, em cartaz no Museu do Trabalho e mais música com a Gabriela Lerí. E a gente já volta. Estação Cultura de volta para falar de artes visuais. A exposição cabulosa Wide Life, de Pedro Sanches, está aberta à visitação no Museu do Trabalho até o dia 1º de julho. E tu confere como está essa exposição na reportagem da Patrícia Salvadori. A mostra apresenta parte da produção de cabulosa Wide Life, publicação independente, editada, gravada e impressa em xilogravura, a partir de matrizes de madeira do artista Pedro Sanches. Alguns números tiveram uma configuração impressa frente e verso e dobrada como um folder. Também traz a edição 13, feita por encomenda para o consórcio de gravuras do Museu do Trabalho. As obras registram detalhes e objetos num somatório de desdobramento do trabalho de intervenções de ruas em Lambi-Lambi. Com tiragem não numerada e sob demanda, o conteúdo da revista é um compilado de desenhos animados, quadrinhos, arte e autorretrato. Pioneiro na arte gráfica, Pedro Sanches é também pesquisador e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fundador do coletivo gráfico, pesquisa o uso de meios de reprodução de imagens alternativos para a produção de objetos gráficos e sua veiculação no espaço urbano. O primeiro número da cabulosa Wide Life foi editado em outubro de 2013. Suas investigações artísticas permeavam na época questões sobre apropriações culturais, espaciais e significados. I ministra Patrocín Meu olhar te encontrar A cabeça girar Feito rodar Gigante O meu corpo para O teu corpo chega Um pouco mais perto Quem vai dizer que não? Sem muito mistério Tudo sem caminhar Pro que a gente já sabia E quando o rosto esbarra Não tão por acaso Mas não muito calculado Quem vai dizer que não? Meu olhar te encontrar A cabeça girar Feito rodar Gigante Oi, essa é a música da cantora e compositora Gabriela Aderi, que está lançando o seu novo show, Coleção, que mistura músicas autorais e releituras. Seja bem-vinda com a Estação Cultura, Gabriela. Muito obrigada. Tudo bem? Tudo bem. E a ideia desse show é depois de um tempo que você está trabalhando noite de Porto Alegre, fazendo aquele circuito que os músicos têm que fazer de noite, tocando outras composições e releituras, hora de mostrar também mais fortemente o teu lado autoral. Isso? Isso, isso. Na verdade, eu tive um show autoral antes desse, que se chamou Roda Gigante, o nome dessa canção que eu acabei de cantar. E esse novo, então, coleção, ele é um show já um pouquinho mais maduro e num formato diferente. Eu faço ele com guitarra, em vez de violão. Então, guitarra, alguns pedaizinhos de efeito e voz. Bom, e parte dessas músicas que estavam em ambos os shows já são de um repertório que você está preparando para mais agente lançar material, é isso? Exatamente. Então, agora eu estou em pré-produção desse material para gravar. E esses shows também, eles vêm como forma de financiar essa gravação, né? Porque eu sou uma artista independente, então a gente tem que se virar para conseguir essa grana para gravar. Então, esse meu show de quinta-feira, por exemplo, tem contribuição espontânea e todo esse dinheiro já vai para a gravação dessas músicas. Esse show de quinta-feira que é no Hi-Fi, depois já está aparecendo aí o local e alguns shows que tu tem aí pela frente. Bom, e esse teu repertório, ele acaba transitando em algumas referências que acabam mexendo com a tua musicalidade. A gente mostrou um lado mais folk aqui para nós, uma coisa mais violão, mas já usando a guitarra as coisas já mudam. E como é que acaba sendo essa tua musicalidade? Ou se é possível defini-la assim? É difícil, né? Sempre é, né? É ampla. Mas eu comecei ouvindo muito rock e aprendi a tocar e cantar através do rock, né? Então, isso eu resgatei um pouco com a guitarra, peguei umas músicas mais rock, coloquei um pouquinho de distorção na guitarra, na voz. Então, assim, eu vou brincando com essa minha origem musical, digamos assim, foi como eu comecei, né? Mas também mexendo um pouco com esse lado mais folk, mais violão, mais tranquilo, mais MPB. Então, e essas músicas que me influenciam, desses artistas também estão nesse show, né? Então, é um show que... Então, tem... Eu vi esse repertório é amplo, de Karina Burr, né? Isso. Até as paradas mais blues rock contemporâneas, né? Isso, isso. Então, dá uns exemplos aí do teu repertório aí para o pessoal entender mais ou menos do que a gente está falando aí. A gente está falando, né, dessas cantoras mais atuais que estão bastante em alta. Karina Burr é uma delas, muito legal. Letrux também, também rola. Tem Amy Winehouse, tem Alabama Shakes, uma parte mais internacional, mais gruvada, digamos assim, né? Então, circula por aí. Tem Beatles, tem Smiths, uma parte de rock mais antiga, mais clássica, assim. Então, tem um pouquinho de tudo, de tudo que eu já bebi na vida, digamos assim. Todas as fontes que eu já fui buscar minhas referências. Bom, são amplas, né? E a ideia do disco que tu está pré-produzindo é fazer um disco com banda e como é que é a ideia para a produção desse disco aí? Na verdade, a minha ideia é fazer um EP, num primeiro momento, com quatro canções e fazer um EP visual. Então, ele vai ser gravado ao vivo, via guitarra e voz, assim como tem sido os shows, né? E ele vai ser lançado tanto em áudio quanto em vídeo. Todas as plataformas de streaming. Bom, então, é interessante o pessoal que está interessado na música da Gabriela acompanhar pelos endereços eletrônicos aí, onde é que tu está colocando as tuas informações aí, Facebook, passa os endereços aí para nós, por favor, Gabriela. Facebook, Instagram, Soundcloud, é tudo barra Gabriela Leri, com Y no fim. Soundcloud que tem várias sessions ao vivo ali, né? Tem muitas músicas ao vivo ali que tem trabalhado. Essa é a ideia de continuar trabalhando mais ou menos nessa vibe, assim. Isso, isso, por enquanto, porque eu acho que isso aproxima, de certa forma, é isso que eu quero, né? Também me aproximar do meu público e permitir que as pessoas tenham essa experiência bem viva, né? De como é quando eu vou para tocar num bar, quando eu vou para tocar num palco bem semelhante, assim, que seja na gravação, assim, também. Bom, então, além do material que já está disponível na internet, mais duas apresentações vêm por aí, sendo que uma delas é nessa quinta-feira, já, às 8h30, lá no Hi-Fi Coffee, Beer & Filme, que fica ali na Independência, 529. E depois, lá no finalzinho do mês, no dia 30 de maio, a partir das 9h30, tem Quintal, Bar e Cultura, ali na Luiz Afonso, 549. Gabriela, obrigada pela presença aí, boa sorte, a gente volta a falar aí na sequência aí. E a gente tem mais uma música da Gabriela para encerrar esse Estação Cultura de hoje e a gente volta ao vivo amanhã, a partir das 2h da tarde. Tchau, tchau, por favor, Gabriela. Vamos lá. Visto a tua ausência Pra confortar a minha angústia E se me sobra tempo Eu tomo chá com a tua saudade Mas quando eu te encontro No mesmo prédio Na mesma rua Via de mão única Da minha lembrança Abotou a tua distância Pra preparar a tua chegada Socorro cada detalhe Eu antecipo a euforia Tchau, 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 tchau E aí